Olha isso aqui, rapaz, eu sinceramente falando, eu preferi que vocês cantassem aqui a noite toda Tava tão bonita a música que vocês cantaram, todo o céu se alegra, né? Que tornou esse ambiente tão agradável assim Diane Rios Freire, Freitas, ele fala muito Freire Freire, Freire Eu estou muito feliz por ter sido convidado para essa festa especial Estou feliz também porque vejo que aquilo que os seus pais lhe ensinaram na infância De primeiro Deus na vida Perceba que se completa em tudo que você faz Pelo que sua mãe tem me falado Diz de passagem, ela tem muito orgulho de você Por ter sido essa filha que não esquece de buscar primeiro Deus na vida E eu quero te parabenizar primeiramente por ter feito esse gesto tão nobre De separar um momento antes de qualquer coisa Buscar primeiro Deus nesse lugar E isso vem a partir de um coração agradecido E gratidão de fato é uma atitude dos nobres Na verdade eu digo até que se houvesse assim uma possibilidade De se criar um novo mandamento Que esse mandamento seria seres agradecidos Não é assim porque todos nós temos uma razão De sobra para agradecer a Deus Afinal de contas ele é o criador de todas as coisas Quer você queira, quer não Quer você aceite ou não essa verdade universal Deus é o criador de todas as coisas Dos céus e da terra E tudo só existe por meio dele E só existe para ele E se você, Daliame, resolveu Daliame, resolveu Separar esse momento aqui Para agradecer a Deus Isso é um testemunho público De que você entende essa verdade universal Que Deus, ele vem primeiro em sua vida Porque ele é o autor da sua vida Foi ele quem te deu o fundo de vida Esse coração só bate no seu peito Porque ele permite E você então separou esse momento para agradecer Eu queria falar um pouquinho com vocês Brevemente sobre esse tema da gratidão Que é a atitude dos nobres E Paulo, ao escrever para um jovem ministro Que estava para começar um empreendimento Que não é uma clínica como essa Assim tão charmosa Com as paredes todas bem cuidadas Todas bem preparadas Você vê até os detalhes para as crianças Você tem de tudo um pouquinho aqui O empreendimento de Timóteo não era assim Com todo esse luxo Não tínhamos cantores assim maravilhosos cantando Os detalhes das letras não eram assim Na época em que Paulo escreveu para Timóteo O empreendimento que ele estava começando Não era um empreendimento assim com luz de led Com ar condicionado assim de última geração Não tinha todo esse luxo Mas ele estava começando um empreendimento espiritual E as pessoas que tinham acesso Teriam acesso àquele empreendimento dele Seriam curadas espiritualmente É claro que aqui a cura Ela vai começar da perspectiva biológica A cura, eu sei que vai ter profissionais aqui De mente também Que eu vi aqui você mencionando Com certeza as pessoas entrarão aqui Extremamente deprimidas Com traumas de infância Carregando o fardo da vida E que quando elas saírem por aquela porta É evidentemente que durante todo o processo O processo terapêutico elas vão sair daqui Com alívio Vão sair daqui se sentindo paz Aqui passaram pessoas Que terão um encontro com médicos E terão o seu diagnóstico Muitas vezes preocupante Mas ao se retirar daqui Sairão com esperança Então de certa medida E de certo modo Esse é um lugar que também expressará a cura Não do ponto de vista espiritual Mas do ponto de vista físico E tendo uma cura física Fica mais fácil a pessoa buscar o lado espiritual Você concorda comigo? Porque quando a gente adoece A primeira coisa que a gente Deixa meio que de lado É essa aptidão Essa vontade Esse vigor Para buscar o que é sagrado O que é sublime A gente não tem vontade de ir para a igreja Quando a gente está doente A gente não tem vontade de buscar as coisas espirituais A gente não tem nem vigor para isso Então a gente precisa primeiro Da cura física Da cura psicológica Da cura emocional Para ter os mais de 100 momentos Mais lucidez Para buscar o que é espiritual Por isso eu considero que Esse empreendimento aqui Embora não seja o mesmo que Paulo escreveu Para Timóteo Mas é um empreendimento Que ele é um meio para um fim A gente não tem vontade de ir para um fim A gente não tem vontade de ir para um fim